Salve pipeiros, beleza? Rapaziada, bora ver o vídeo que ficou top, os pipa mais top do mês de agosto. Rapaziada, bora lá. Desculpa a imagem de pé, mas esses vídeos aí eu gravei pro Instagram, tá? Aí foi isso que tá assim, mas os pipa ficou top, então resolvi postar que o pessoal tá postando aí, tá pedindo aí, beleza? Olha esses dois aí do começo aí, ó, que pipa top. Esse aí subiu do Campo do Café, com o Ab, ó o Guimezeira aí, ó, ajudando aí. Se eu não me engano, esse pipa aí era do Marcelo. Olha que pipa top, olha o tamanho dessa rabiola, rapaziada. Muito show. Jugarzinho top pra soltar esse aí, hein? Olha o tamanho dessa rabiola, rapaziada. Esse aí é do Estandão Osasco. Esse também eu coloquei porque é um pipa que subiu, ó, pra você ver. Top o desenho dele. Não dá pra ver muito bem, mas é top. É a rabiola muito gigante. Olha que top essa rabiola. Tem uma sacolinha ali na rabiola, ele vai tirar e vocês vão ver como ficou top esse pipa. E o pessoal tem perguntado aí se não fica pesado, difícil de picar. Não fica. Quem solta sabe que não fica. Fica top demais. É só vocês acompanhar aí no canal aí que vocês vão tá vendo, ó, ele soltando a rabiola. Olha o tamanho, rapaziada. Olha, ele já soltou. Olha que top que fica. Olha lá. E ele é levinho, rapaziada. Fica levinho no alto, fica top. Agora vamos ver o Maloca colocando esse daí, ó, esse malvaldão no alto aí, ó. É aquele do começo do vídeo lá, rapaziada. Vocês vão ver, rapaziada, que top esse pipa, mano. O tamanho da rabiola ele que fez. Aí, ó, o Maloqueiro aí, a produção do Maloca. Top, top demais, rapaziada. Olha que coisa linda. Aí, ó, é a visão do Estandão Osasco. Quem conhece sabe. Aí o Beto. Salve, Beto. Salve, Luquinha. Salve, Marcelo. Mudinho. Todos aí que tão conosco aí sempre aí. Soltando, resgatando. Olha que pipa top, rapaziada. Esse malvaldão. E esse pipa aí, o Marcelo, ele tirou do alto. Ele foi e tirou os relos dele. Eu não lembro quanto que ele cortou, mas ele acabou tirando. Porque ele não tomou relo com ele. Levou ele pra casa. Top, hein? Olha só. Aí, rapaziada. O próximo que vai aparecer aqui, ó, é o boi. Salve, goi. Ele subindo esse pipão aí, ó. O Negretes, produção do Negretes. E ele é muito top. Eu decidi colocar também porque eu achei esse pipa top demais. O desenho dele, ó, que top. Se não me engano, é a Estrela de Davi, né? O nome. Top, top, top. A biola top também. Elas fitinhas tá meia fininha e não dá pra ver, mas ficou top. E aí, ó. Espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo, tenham curtido. Esse vídeo aí eu coloquei, ele tá de pé, mas é porque ele foi gravado do Instagram. Ele foi filmado nos stories do Instagram e o pessoal tava pedindo pra me colocar. Então eu coloquei aí. Não coloquei todos porque eu perdi alguns, mas espero mesmo que vocês tenham gostado, tenham curtido. Um forte abraço, rapaziada. E lembre-se, aqui é Harry Pipo o ano todo. Tamo junto, rapaziada. Quem não se inscreveu, se inscreve aí. E o Instagram, pra quem não segue a gente lá, é arroba Pipo o ano todo 2022. Tamo junto, galera. Fiz de coração. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E lembre-se, aqui é Harry Pipo o ano todo. Se inscreve-se.